Eu mesmo, já teve duas situações que me chegou, uma delas foi o Hugo Pena e Gabriel. Eu lembro até hoje, cara, eu tava no estúdio do meu irmão e chegou o Márcio, o Márcio Arantes. Márcio Arantes. Que era o comercial da atração na época, lá do Wilson Souto. Da gravadora, é. É, aí ele pegou em dado momento da conversa, ele falou assim, cara, só um pouquinho. Ele tinha lá um menino que trabalhava com ele, falou, vai lá no carro e pega o CD lá daqueles caras lá de Maringá. Aí veio um CDzinho, matriz, cara, não era nem CD, era um CDzinho de... Computador. Isso, computador. Falou assim, Serginho, coloca aí pra gente ouvir isso daí e veja o que vocês acham. Meu irmão, né? Meu irmão colocou e largou, cara, os caras cantando. Cara, e a gente, pô, eu ouvi naquilo. Ouvi uma, duas, tinha acho que duas músicas gravadas, se eu não me engano. Aí ele falou assim, daí o que vocês acharam? Eu falei assim pra ele, falei, Marcio, isso é pegadinha do Faustão, né, velho? Isso aí é sério? Falou, cara, é sério. Falou, um amigo meu lá de Maringá, que ele não falou o nome, mas eu acredito que seja o Carlesse até. Pode ser. Entendeu? Não sei se é. Pegui pra levar pro chefe lá, que era o Wilson Souto, né? Como é que eu vou chegar com isso aí lá, cara? Falei, velho, você vai queimar tua cara. Porra, velho, passou, às vezes, acho que uns quatro meses. Eu fui passar férias, cara, no final de ano, visitar um parente meu lá em Assista, Chateaubriã, que é o treino do Paraná. Tô lá, cara. De repente, eu comecei, cara. Ouvi umas músicas, tal, não sei o que, e tal, e música pra lá, e música pra cá. Eu falei, cara, eu já vi se é mais algum lugar. Aí eu falei, quem é esses caras que estão cantando? Ele falou, ah, ele me mostrou, cara, uma capinha, ou com pena, com cabelo, tipo índio ainda, cara. Falei, cara, mas eu conheço esses caras. Falei, cara, esses caras estão estourados aqui na região. Cara, aí aquilo me inculcou. Fui puxando, fui puxando, fui puxando. Falei, caramba, velho, esses caras, aqueles caras que o Márcio levou, que eu falei, que era a pegadinha do Faustão. Os caras estourados. E de lá pra frente, cara, a história, não sei nem te falar, né, o que aconteceu. E o outro foi o Fernando Sorocaba. Um churrasco lá em casa, com os músicos, a galera do meio ali. Chegou o Cebola. 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 Falou, estava fazendo um, produzindo um show da Ivete Sangalo, em Londrina. E aí ele ficou lá, acho que, uns 30 dias, hospedado lá, organizando. Lá ele conheceu o tal do Sorocaba. Com o disquinho. Tinha acabado de gravar lá aquele primeiro disco deles, com o antigo parceiro, antes do Fernando, ainda desse Fernando atual. E... Pô, viu que ele estava produzindo a Ivete Sangalo. Esse cara deve ser pica, né, velho? Falou, velho, estou com o CD, estamos lançando. Você não quer dar uma força pra gente e tal, lá em Curitiba, botar nas rádios. Te dou exclusividade de shows daquela região e tal. E ele veio, o cara, e me trouxe o DVD, cara. Aí eu lembro que eu parei o churrasco. Fui na sala, coloquei o DVD. Aí eu vi e tal. Falei, isso, Cebola, isso aí, esquece, pai. Isso aí é um Juliano César piorado. Falei isso aí, cara. Caralho, César. E o resto da história eu tenho que te contar. Ele me cobra até hoje sobre isso. Falei, pô, você é um... Você me... Podia estar rico hoje. Falei, cara, é por isso que eu falo. Por isso, ô, Marcio, que eu... Não tem como, cara. Cara, eu trabalhei com artistas, cara. Como eu te falei, de investir muita grana. De fazer grandes trabalhos, grandes produções, com grandes produtores, cara. De botar pra tocar com força em rádio.